Oi Brasil! Por que será que nós mulheres sempre... Estou com o figurino errado, né? Aê, agora sim! Oi Brasil! Eu fiquei pensando aqui, por que será que nós mulheres conseguimos fazer tanta coisa ao mesmo tempo e os homens não? Parece que às vezes você vai conversar com o sujeito e ele demora um pouco pra sintonizar. Fica igual TV com a antena velha, dentro, que você tinha que pegar o bombril, aí você botava aqui pra ver se melhorava, se dava uma sintonizada boa. Então, e o bombril na antena, neste caso, significa chamar o cara pra ele prestar atenção de verdade no que você tem a dizer. Amiga, faça um teste com seu marido, namorado, caso, amante, sei lá. Aproveita aquele momento que ele tá ali bem distraído, assistindo alguma mesa redonda inútil na televisão e fala o que você quiser. Vai por mim! Pode ser a frase mais absurda. Ele mal vai ouvir você. Oi amor! Eu vou ali assaltar um banco, já já eu volto, tá bom? Tá bom. Oi vida! Tô indo ali fazer um kifties na praça, tá? Tá bom. Eu volto. Atrás uma gelada aí, ó. Nessa hora que ele tá distraído, qualquer coisa que você diga será ouvida como se você estivesse falando russo. Nesse caso, o que ele faria? Ele fingiria que sabe falar russo e que tá entendendo tudo o que você tá falando. Isso sem contar que enquanto você tentava conversar com ele, você ainda pagou duas contas pelo celular, mandou um WhatsApp pra sua mãe, trocou de blusa, fez a maquiagem e embrulhou um presente com a mão esquerda. Justamente porque você tava fazendo tudo isso, trocando a fralda do bebê com a mão direita. Agora. Só fala pra ele caminhar, mas com chiclete ao mesmo tempo. Não vai conseguir, minha filha. Não vai. Mas nem pede pra ele fazer isso. Porque corre o risco do desgraçar tropeçar, cair num bueiro, falecer e deixar você tudo com um filho pra criar. É isso, Brasil. Boa sorte.